Ae galera, tamo de volta Tamo passando aqui no povoado Angico É o povoado Angico galera E tudo é município do Lago da Pedra, Maranhão Aqui antigamente não passava nem de animal Aqui nesse baixo aqui Era água demais, atoleiro demais Mas hoje tá tudo pavimentadozinho, tá bom demais O baixão aí é tudo correndo, a água Correndo água muito aí no baixão E aí a estrada Segue aqui Fazendo essas Essas curvas, pai, desviando das águas E aí a gente vai ter Final da zona urbana Do povoado Angico E aqui Aqui é uma ponte Sobre um rio É um povoado aqui O nome ali Mas eu não Não prestei atenção direito Ali a placa Como é o nome É mais um povoado aqui Tem um somzão ligado aqui Galera Somzão ali Batando ali Com força E eu vejo se tinha a placa aqui Só mais na frente Que tem a placa Para ver como era o nome Desse povoado aqui Para trás aqui Deixa eu ver se é aqui É bem no quilômetro 20 Ah nessa bem aqui vai dizer aqui Qual era o povoado aqui Sinal da encruzilhada O nome do Povoado aí é encruzilhada Então vamos lá E aqui E aqui E aqui Povoado de São José Mais um aqui Os povoados aqui Emendado um no outro É o povoado de São José Onde é o povoado de São José Amém. Sinal do povoado São José. Amém. Sinal do povoado São José. Vamos embora, mano. Vamos botando pra chegar. Mais um aqui, deixa eu ver como é o nome. Ah não, é ponte. Pois é galera, valeu aí Nós estamos de costa ali para a Lagoa Grande E de frente aqui para o Lago da Pedra Maranhão Já já a gente volta galera Valeu aí, deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho aí para as notificações Que a gente tem uns conteúdos aí para você Valeu aí galera Tchau